Fala galera, vamos então para mais uma dica do jogo Little Nightmares 2, vou mostrar como conseguir a conquista, o troféu aí, bola medicinal. Para isso, vocês selecionam o capítulo 3, a parte do hospital. E quando chega nessa parte aqui onde tem a cadeira elétrica, que a gente vai conseguir mais esse fusível aqui, e aí o que acontece? Se você passar direto, depois de pegar o fusível, que a gente joga exatamente aqui para a Six, que ela vai abrir a porta para a gente, você perde esse troféu. Ele é um troféu que eu verifiquei que ele é muito raro, um percentual muito pequeno de pessoas encontraram, e aí eu resolvi compartilhar essa dica para vocês que querem aí platinar ou fazer 100% das conquistas, né? O que vocês vão fazer? Vão pegar essa bolinha e jogar para as mãos que ficam ali. E aí eu suspeitei que tinha alguma coisa com essa bolinha e não deu outro troféu conquistado. Bola medicinal, está aí a dica para vocês. Agradecendo para todo mundo aí que pode deixar aquele like bacana para dar essa moral aqui para o Gui. No mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro, e até o próximo vídeo live. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri